E aí, maravilha, já voftemo como a gente brinca para falar um pouco mais para vocês aí, né, que querem divulgar o seu trabalho, o seu talento, para você vir conhecer DM. Gente, DM Studio está muito bem situada aqui na Zona Sul, em São Paulo. Basta que você realmente conheça. E eu falo para você vir gravar o seu programa de TV, não só aqui nas dependências, como também a sua música, né? Você que é cantor, está procurando aí um local para equalizar melhor o teu som, enfim, aqui é o local certo. Está aparecendo aqui no GC, né, nas letrinhas que estão correndo aqui, DM Studio Dário Magalhães. Vale muito a pena. Te convido a vir aqui, a ser o meu vizinho ou a minha vizinha, né? E você vai realmente conhecer toda a estrutura que eles têm a oferecer para vocês. DM Studio é o nome. De volta das nossas homenagens ao nosso apresentador Bolinha. Olha, gente, eu vou dizer para vocês, eu vou confessar, que eu sempre fui muito fã do Bolinha. Então, eu nem sonhava conhecê-lo. Era criança quando eu assistia. E aí, quando eu vim para São Paulo, porque a maioria de vocês sabe que eu sou de Goiânia, quando eu mudei para cá, e aí, fazendo um outro programa numa outra emissora, eu conheci a Vitória, a filha do Bolinha. E ela me levou na casa dela, e quando eu vi todo aquele... Porque ela guarda todo o acervo do Bolinha, um dos sonhos dela é fazer um museu para ele, homenagem, tomara que consiga. E aí, ver todas as roupas que ele usava, as famosas camisas todas enfeitadas, as bebidas que ela guarda até hoje dele, enfim, tudo que ele tem. O quadro, que eu tirei uma foto, eu vou mostrar. Mostra a foto que eu tirei com a Vitória na primeira vez que eu estive na casa dela e com o Bolinha. Mostra aí. Aliás, vamos mostrar aqui no telão juntos. Olha aí, essa é a foto. Foi uma emoção tão grande, porque é um ídolo, não é, gente? E eu sempre falo que o Bolinha e o Chacrinha são as minhas inspirações como apresentadoras de TV. Não tenho dúvida disso. Cresci vendo, assistindo, e por isso foi, para mim, um prazer estar aí prestigiando essa noite, onde a gente vai ver um pouco mais desses artistas. Roda, roda é outro. É outro apresentador. Solta aí. Está aqui um artista, um ser humano que eu amo de graça. Eu falo que ele é ligado no 220, porque é tudo isso mesmo. Ovelha, seu lindo, como é bom encontrar você. Bom, eu estou feliz com você estar na CNT, né, bicho? Eu vi na internet você anunciando o programa, falando da CNT, dizendo do pulo que você está dando. A minha torcida com a Tati, desde que eu conheci a Tati. Mas eu que estou aqui para te homenagear, sobretudo, homenagearmos o Bolinha com essa linda Vitória Cury. E você que fez tantos programas do Clube do Bolinha, não podia ficar de fora, né, ovelha? Quando a Vitória me ligou para fazer essa pauta do show na Casa dos Artistas, eu falei, vou. E aí, quando ela falou da patota, Célio Roberto... Já entrevistei todo mundo. Eu, Angelo Márcio, Newton César, começou às 4 horas. Ela me perguntou para mim, dá para você encerrar? Eu digo, vou, vou, vou. Então, vou encerrar com a banda Cheiro de Calcinha, que é uma banda que está vindo de Alagoas? Boa, que você está lançando e quero saber, quero conversar com eles também. É uma tremenda de uma banda que tenho certeza que vocês vão gostar muito. E o lançamento é A Mulher do Delegado. Muito bem, ó, beijos com barulho, obrigada pelas lindas palavras, pela torcida que você vem por mim sempre, e dizer que eu amo você de graça. Sucesso para você, mais ainda. A gente se ama, tá bom? Beijos com barulho. Tchau. Um brilho tão profundo nos teus olhos Ah, eu sinto que o amor sobreviveu Gente, como o meu lindo ovelho acabou de falar, lançamentos, cheirinho de sucesso saindo no forno. É a banda Cheiro de Calcinha, rock. Aqui comigo está o Lobão, o Alisson e o Arthur, e eles formam esse trio maravilhoso. Prazer em recebê-los aqui no Tati Show. Meu anjo, prazer todo nosso. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço, pela alegria de estar com você. É muito importante a gente reviver, né? O que foi sucesso, o que sempre vai ser. A Cheiro de Calcinha é uma banda de 25 anos, fazendo turnê agora em São Paulo, com muito orgulho. E hoje a gente revivendo esse momento bonito aqui do Bolinha. Com isso a maioria das pessoas que estão tocando ali, eu tô até me emocionando. Tá muito bonita aqui a festa. Tudo de lindo. Certeza. Lobão, pra encontrar vocês nas redes sociais? É só ir no arroba Cheiro de Calcinha, rock. Lá vai ter tudo nosso. Ou colocar na internet, né? Cheiro de Calcinha, rock. Aparece tudo. Música, vídeo, foto, tudo. Dia... Eu agradeço muito vocês. Desejo ainda mais sucesso. Dia Lagos para o Brasil, que saia para o mundo. Beijos com barulho. Pois é, né, gente? Música boa. É o que eu falo, a música nunca morre, né? A gente tá vendo os artistas aí. Parece que eles estão no formol, né? A maioria. E a voz, né? A voz fica ali viva. Então, eu acho muito isso. Interessantíssimo. E eu quero agradecer mais uma vez aí o convite, né? Por ter estado aí. Todos esses artistas que passaram. Aliás, ovelha, ó. Nos próximos programas, a gente vai fazer um especial contigo, viu? Ah, vou cobrar. Me aguarde. E eu quero muito agradecer a Câmara, né? O Will Franco, que esteve com a gente fazendo essa externa. Agradecer a CNT, né, gente? Que sempre está aqui colaborando, né? Colocando as vinhetas aí durante a programação. A CNT de Curitiba, aqui em São Paulo, através do diretor Osmar Gonçalves. Enfim, todo mundo que faz esse programa acontecer, em especial a Dário Magalhães. Então, eu quero muito agradecer vocês. Já está falando aqui no meu ponto que o programa está na reta final. A gente vai ter muito mais matéria para mostrar para vocês. Mas eu já quero ficar aqui deixando os meus mil beijos com barulhos para vocês, meus lindos. Semana que vem a gente volta com muito mais. Não esqueçam de me seguir no Instagram. Arroba Tati Alencar Oficial. Tati com dois T's. Alencar com dois N's. Arroba programa Tati Show Oficial. Tati com dois T's, ok? Telefone. Você que chegou agora, não pegou no início? Zero operadora 11 995777784. O Brasil inteiro mandando recados e assistindo o programa Tati Show. Eu fico muito feliz. E agradeço vocês para que vocês tenham uma semana de muita luz, muitas bênçãos e muita saúde. Fiquem com Deus. E com mais matéria, homenagem ao Bolinha. Tchau, 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 gente. Até a próxima. Encerrar esse evento maravilhoso de outra forma, a não ser conversando com ela, a idealizadora, a filha do nosso mestre, Bolinha. Que show lindo que poder contar com esses artigos maravilhosos, né, Vitória? É, pois é. O amor, Tati, ele supera tudo, né? E esse respeito que eles têm pelo meu pai e por mim também, porque se não, não estariam aqui, isso me emociona muito, sabe? Vocês todos que estão sempre presentes, que estão... Tati Show é assim agora, mas lá eu já acompanho a Tati de muitos outros programas, muitos anos. Obrigada pelo carinho de sempre, Tati. Eu que agradeço. Quem quiser conhecer um pouco mais, tentar é um negócio do Museu Rolando, que pode ser que venha. O trio do Bolinha no Carnaval. O museu, o filme, o documentário, tudo lá, é... Arroba, vi, curio oficial, vocês vão saber tudo. Minha linda, parabéns mais uma vez. Beijos com mil barulhos e fonte comigo sempre. Foi uma noite linda, né? Foi linda, linda. Foi linda. Beijos com barulho! Beijos com barulho!